Música Fala galera, sejam bem-vindos novamente no meu canal Cosmo Games E sejam bem-vindos ao tão esperado episódio GP da Hungria Aqui no nosso Modo Carina do Monoposto 2023 Bom, vamos lá, vocês já sabem muito bem a nossa situação Quinta posição, caímos pra quinta posição E agora que eu observei pessoal, caímos também pra terceira posição No campeonato de construtores, né? Tá complicado nossa vida Vida de Red Bull aqui não tem sido fácil Mas vamos lá, vamos Vamos seguir em frente O Leclerc tá perdendo cada vez mais pontos da liderança Isso tem sido bom Alonso tá colado ali do Leclerc Tá buscando o seu campeonato mundial Mas a gente vai buscar esse campeonato brevemente Então vamos lá, vamos pra esse GP da Hungria Vendo o que dá A começar pelo Qualy, né? Que a gente não abandone no Qualy, vamos lá Vamos lá, décima terceira Rodada Round 13 Vamos lá então pessoal, vamos lá, vamos embora Pra esse GP é importante a gente focar no grip Bastante no grip Vamos focar bem no grip É, balanceamento do freio A gente vai colocar um pouquinho mais pra traseira E a suspensão a gente vai colocar bem É, não tão baixa, né? Vamos colocar um pouquinho mais alta do que no GP É, da Inglaterra Acho que vai ser melhor Fim, vamos lá Vambora, vamos pegando o jeito aqui da pista A gente tá de abandonar demais E o Pérez eu já tô contente que ele já tá marcando ali a volta mais rápida E é isso que a gente quer A gente quer Red Bull lá na frente, cara Se não for eu pra ganhar que seja o Pérez pelo menos, né? Essa é a mentalidade, vambora A gente vai ter que 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 É, já sabem Já sabem qual vai ser o nosso destino aqui Já sabem Não sei, eu vou tentar fazer o meu melhor Vamos ver no que vai dar Pra piorar vai ser enchuva As condições serão enchuva Matei Brasil vai largar na pole position Sérgio Pérez em segundo Alonso em terceiro Colado ali na segunda e primeira posição E esse é o grid completo que você confere Do GP da Hungria Todo mundo de olho Na primeira posição E olha aí as Williams também com a pintura especial Alfa Tauri também Mesmo pintura especial E a Red Bull também Tudo da mesma pintura especial lá da Inglaterra Vamos lá, vamos ver no que vai dar Mais chuva Pelo menos vai ser de pneu intermediário Vambora Vamos lá pessoal, vai começar então GP da Hungria Na chuva Espero que a gente dure Vambora Seja o que Deus quiser Começa o grande prêmio da Hungria E olha aí o Pérez Boa Pérez Ah não, eu vou ir atrás do Stroll Vou ir atrás do Stroll Olha o Stroll e o Leclerc Olha o perigo Olha o perigo Leclerc aqui Olha a batida Teve encostão aqui Olha o Sainz Nossa, todo mundo larga muito bem Mesmo com o pé embaixo Eu não consigo seguir a galera Vambora Pra cima do Stroll A gente vem tentando colocar de lado Vem pra cima do Stroll Conseguimos Sai pra lá Stroll Sai pra lá Vamos pra cima aqui do Do Sainz Boa, beleza Olha, essa chicanha é um perigo Meu Deus do céu Que susto Que medo, gente Vamos lá Pra cima desse Pódio aqui Galera agressiva Vambora Opa, não vai dar Segura Ih, teve batida ali Teve batida ali Será que vai dar Virtual Safety Nossa, a galera toda Aqui pra cima de mim Vambora A gente não pode deixar O Leclerc se afastar, não Vambora, Pérez Me ajuda aí Me ajuda aí Eu tô me aproximando de você Não peguei o DRS Do Leclerc Que absurdo Vambora Vambora Essa luta agora Pra cima da Ferrari e do Leclerc Vambora Vai ser agora Vai ser agora Melhor atirar o pé Nossa, o Leclerc foi muito agressivo Que disputa, meus amigos Boa, vambora Colocamos de lado A gente vem pra fazer A ultrapassagem pra cima Deixar o Leclerc Muito bom Agora é focar pra cima do Do Pérez Que a gente quer que ele fique ali Junto com a gente, né Na segunda posição Óbvio O lugar dele é a segunda posição Sempre a segunda Nem mais nem menos A gente precisa que o Pérez Chegue numa boa posição Segura Olha o Leclerc Olha o Leclerc aqui Já chegamos aqui no Pérez Ó Vambora Beleza Boa Calma, calma Pérez Beleza Assumiu na primeira posição Agora é Aguentar até o fim Olha aqui, galera O Pérez Passando por fora Que coisa, cara Vamos lá Vamos tentar revidar, hein Vamos deixar barato assim não Vamos pra disputa Vamos partir pra cima Já era, Pérez Boa Fica aí, garoto Passou o Pérez Vamos em busca dele Vamos em busca Já era, Pérez Boa Nossa, que manobra Tudo manobra arriscada, gente Não tem uma manobra Que a gente esteja fazendo aqui Que não seja arriscada Olha Mais uma Meu Deus do céu, cara A gente não pode deixar Com que o Pérez Abandone não, cara Tem que deixar ele aqui Na nossa frente Pelo menos, então Vou tentar manter ele aqui Na nossa frente Depois a gente pensa Em ultrapassar ele Galera O Alonso pode passar a gente A qualquer momento Ele tá bem mais rápido Não estou entendendo Por que Tentar zigue-zaguear Carregamos o DRS completo RS Aliás Beleza, galera Erramos aqui Que todo mundo passou Tá Leclerc Toda a galera Me livre É, pessoal Minha voz foi pro saco Ali Deu pra ver Tá um pouquinho Indo pro saco Mas beleza Acontece, né Minha voz já tava ruim Eu vou esforçar Pra gravar vídeo E dar nisso Vamos lá, cara Vamos tentar Aqui pra cima Do Stroll Que a gente não consegue Se aproximar muito Do pódio Não sei o que é isso, cara Que avanço é esse Que deu nas equipes Olha isso, cara O Stroll tá demais Já era, Stroll Já era, meu amigo Já era E a gente faz Ultrapassade Pra cima do Stroll Agora eu vou Dar o grito O carro não consegue Se manter na pista Os Stroll Já colou de novo Acho que vai ficar Me saudade Olha o Leclerc Aqui, cara O que tá acontecendo? Que isso, Leclerc? Que isso, cara? Ah, que isso? Pô, merece Cair mesmo Fica aí, pô Mereceu o abandono Bom abandono Excelente Pô, a gente cai pra quinto, cara Pô, que jogada suja Do Leclerc Pô, ele não respeitou, cara Ele simplesmente Se jogou em mim Que irritação, cara Que fase Acabou Graças a Deus Aleluia E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá galera, chegamos aqui no Russell É exato ultrapassar ele Beleza Olha, olha o Russell Cara, pô Esse carro não tá competitivo Cara, esse carro não tá competitivo mais Oh no guys, this car is, is a trash It's so trash car Help me guys, help me I don't know what's happened Vamos lá galera, agora já era Agora já era, Russell, para de reclamar Beleza, a gente pula pra quinta posição Porque tem gente que parou Não sei quem parou, mas teve gente que parou Sei que daqui a pouco os pneus estão sempre sendo degradados, né? Mas, no nosso caso, é melhor continuar na pista O que é isso mesmo que a gente parava aí Lá pra trás e Bom, meu Deus Vamos atrapassar o Russell Só assim E ainda assim Talvez a gente não trapasse ele, cara Vambora É, pessoal Quarta-feira dura Que a gente tá tendo Não tá sendo fácil aqui pra Red Bull Pra RBR Tentando fazer o meu melhor Não fizemos parada pra essa corrida E tá em decadência, né? Mas vamos lá Então, vamos cruzar aí a linha de chegada Aquele negócio Foi difícil Ué Como assim? Acabou ainda? Volta 17, pô Acabou Ué Entendi Será que tem que parar? Não entendi Não entendi nada, gente Não entendi nada Pô, então eu não posso deixar o cão passar, hein? Essa corrida ainda não terminou aqui Pelo menos pra mim, né? Terminou E pro Pérez também Porque não tá aparecendo a bandeirinha quadriculada do lado É, agora sim apareceu ali, ó Winner Beleza Então agora sim que a corrida acabou Última volta Deve ter bugado ali a telemetria, né? Vamos lá Vamos ser forte Vamos ser forte Porque há dias de luta Outros de glória Aqui a gente tá tendo mais dias de luta do que de glória Mas faz parte da história Vamos lá O campeonato ainda não tá longe A gente tá no início ainda da segunda metade Mais uma corrida completada Graças a Deus Pelo menos aí a sexta posição Deixamos aí com o carro 100% de integridade, né? Primeira vez que a gente deixa o carro com 100% de integridade E, enfim É isso, né? É isso, pessoal Vambora que a gente cai pra sexta posição no... Na corrida, né? Como vocês muito bem sabem A gente leva nove pontinhos aí com a volta mais rápida A gente deve ter levado, então, dez pontos Mas é isso, pessoal É isso, pessoal É isso, então Olha, aqui tá contando com um ponto extra Se tiver contando, então foi nove pontos mesmo que a gente vai levar Que droga Mas é isso, ó Nós tivemos aí apenas o abandono O abandono do Leclerc Naquela disputa aí com a gente E, enfim, vocês sabem Foi uma disputa suja, né? É chato, mas é isso E agora a nossa luta é de alcançar o Pérez, né? Olha só Nossa luta agora já é diferente De pegar a quarta posição de novo Né? Bons tempos que a gente ficava ali na quarta posição Mas beleza E olha só Alonso assumiu a primeira posição com o abandono do Leclerc Ele, em compensação, tem um ponto de vantagem, diferença, né? Mas Alonso já é campeão mundial aqui, né? Por enquanto, pelo menos Vamos ver É, pessoal Vamos acompanhar aí o decorrer da carruagem Mas vocês já viram aí Que construtores A gente tá com a Red Bull um pouquinho mais forte A gente tem três pontos de diferença em relação ao Stormart E a nossa ideia, obviamente, é passar Stormart A gente tem que passar Stormart Então vamos lá Vamos seguindo A gente se vê, então, no GP da Bélgica Pra mais É... Mais essa corrida do GP da Bélgica Vai ser longa Vai favorecer o carro da Red Bull Vamos lá Vai tá com... Vamos tá com a pintura nova, né? Pintura diferente Pra ver se vai adiantar Vai ser uma economia de custo, né? Mas vamos ver se vocês vão gostar É isso aí Aquele abraço Valeu We are Cosmos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto